E aí pessoal, bem-vindo a mais uma receita aí, Homem na Cozinha Hoje eu vou preparar pra vocês aí a famosa franga passarinha, tá? Famoso franga passarinha Aquele que você vê lá no açougue, aquele com colorau vermelho, bonito lá, tá? Então eu vou ensinar vocês aí, pra vocês fazerem em casa Então, eu já temperei aqui, tá? Que é bem simples, tá? Então, isso tudo aí é a gosto Eu coloquei meia colherzinha de colorau aqui Sal, tá? Vocês vão experimentando aí o sal pra ver se tá no gosto de vocês E alho, tá? Alho aí também eu coloquei três dentinhos de alho bem picadinho aqui Vocês podem colocar aquele já que vem industrializado Ou você pegar o alho, cortar e colocar, tá? Três dentinhos de alho E também agora eu vou... O que que acontece? Se eu vou... Pra gente fritar ele Eu vou passar na farinha de trigo Tá? A farinha de trigo eu vou temperar pra vocês aqui, tá? Também isso é tudo a gosto Então eu vou colocar aqui uma... Metade de uma colher... Uma pontinha da colher de sal, tá? Ó, meia colher de orégano Aí você cata o orégano aqui na mão, ó E dá uma esfregada nele, ó Pra soltar o aroma, o sabor, tá? E aí mistura bem aqui, ó Vamos misturar Então pessoal, hoje eu tô... Hoje eu vou fazer isso só com a... A coxinha da asa, tá? Só com a coxinha da asa Mas vocês podem estar fazendo com as partes aí do frango, tá? Então galera, agora a gente vai pegar aqui, ó E vamos envolver aqui no... Na farinha de trigo, ó Tá? Pode enrolar ela aí, ó Tá? Deixar ela bem envolvida Pra ficar um temperinho bem gostoso aí No seu frango a passarinho Ó, joga por cima aí E vamos envolvendo Esse tempero aqui, tá? Eu deixei umas duas horas na geladeira Pra absorver bem os temperos, tá? Tudo que você vai fazer de frango, peixe, carne É bom sempre você deixar na geladeira Umas duas, três horas aí Pra poder absorver bem o sabor, tá? Isso aí eu fico uma dica pra vocês aí Que se você temperar na hora Ela não vai absorver nada de tempero Então o bacana é vocês deixarem mesmo aí de... Na marinada aí Um bom tempo na geladeira De preferência se você fizer a noite Pro dia seguinte você usar na hora do almoço, tá? Aí fica melhor ainda, tá bom? Então agora a gente vai fritar Então vamos lá, ó Fogo médio, tá? O óleo tá bem quente Eu baixei o óleo Tá médio agora Tá muito quente E vamos Fritar esses frangas passarinhos aqui, tá? Vou colocar aqui logo aqui Fica mais fácil Então pessoal, vou fritar aqui Depois eu volto pra mostrar pra vocês aí Como que vai ficar, tá? Aí pessoal, ó Já fritei, tá? Ficou bem sequinho Tá com o trigo O trigo é bom que você passar no trigo Pra ficar bem sequinho mesmo Se você fritar sem a farinha de trigo Fica muito oleoso E aqui ele fica bem sequinho Tá vendo? Fica bem crocante também E é isso aí galera Tá? Se vocês gostaram da receita aí Se inscreva no canal Ativa o sininho lá Pra vocês estarem vendo os próximos vídeos, tá? E é isso aí Muito obrigado aí Por assistir meu vídeo E até a próxima Valeu!